A operação Visto Fake da Polícia Civil do Piauí foi destaque internacional ao circular nas redes sociais e na página oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América como um bom exemplo de parceria. E traz mais detalhes pra gente Eliezer Rodrigues e Jonas Santos. A operação que terminou em reconhecimento internacional aconteceu no início do mês de julho. Doze pessoas foram indiciadas e três presas. A operação ocorreu há cerca de dois meses. A Polícia Civil do Estado do Piauí, em parceria com o consulado americano, tivemos notícia de que algumas pessoas aqui do Estado estariam tentando obter vistos com documentação falsa. A partir daí nós instauramos inquérito policial e recebemos as informações das pessoas que estariam utilizando essa documentação falsa, inclusive com o auxílio de um ex-funcionário de uma empresa de turismo. E conseguimos realmente atestar a veracidade das informações, culminando com a prisão de três pessoas por associação criminosa e uso de documento falso. O delegado que presidiu o inquérito policial considerou duas linhas de investigações. A primeira linha de investigação eram as pessoas que encabeçavam o esquema criminoso, faziam a promoção ilegal de imigrantes para os Estados Unidos, que eram aquelas pessoas que produziam os documentos falsos, que foram duas pessoas que foram indiciadas. E a segunda linha de investigação que nós tivemos eram os consumidores finais, que através desses documentos falsos se deslocavam até o consulado americano em Recife e tentavam ganhar o visto para entrar temporariamente de forma legal nos Estados Unidos e, posteriormente, ficar de forma ilegal nos Estados Unidos. A operação visto fake integrou a Polícia Civil do Piauí, Ministério da Justiça, órgãos do Consulado Americano de Recife e Polícia Americana. Não se sabe exatamente quantas pessoas entraram de forma ilegal nos Estados Unidos por meio da fraude identificada. Por isso, se aguarda uma segunda fase das investigações. A operação visto fake pode continuar. Estamos esperando novos relatórios do consulado americano para deflagrar os demais desdobramentos dessa operação. E a operação foi um sucesso, né? Teve a repercussão internacional, saiu na revista do Departamento de Segurança dos Estados Unidos e isso mostra a qualificação da nossa instituição, da nossa Polícia Civil do Estado do Piauí. Para a Delegacia Geral, o reconhecimento eleva o nome da instituição. Ficamos muito felizes desse reconhecimento, desse trabalho muito bem feito em parceria e mostra a qualidade dos nossos servidores, dos nossos delegados, agentes, escrivães que participaram dessa investigação. Então, é bastante gratificante ter esse reconhecimento a nível internacional.